Olá gente rica do canal fofoca dos famosos eis-me aqui outra vez e lembrando sempre para você que não é inscrito se inscreva no canal deixe aí a sua inscrição seu joinha seu compartilhamento seu comentário e também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações aqui ó na parte de cima do seu mega vídeo voltei gente para a felicidade geral da nação diga ao povo que eu volto aliás eu sempre volto olha só gente fofoca no mundo das celebridades tá bafões e bafonetes apostas tá vou falar aqui deles dois que tiveram aí o nome expostos nesses últimos dias aí como tendo um relacionamento amoroso afetivo quem são quem são quem são lucas lucro e lua santana gente isso gente lucas lucro e lua santana foram alvo aí de especulações que os dois estariam tendo um relacionamento afetivo amoroso tá isso aí vem a dias aí saindo nas redes sociais em páginas de fofoca gente para de fazer fofoca para de fofocar com o nome do lua santana e com o nome do lucas lucro pessoal isso é é feio tá olha só gente após toda essa polêmica o lucas lucro gravou um vídeo dizendo que ele continua casado que ele respeita a opinião de cada um porém não é a praia dele tá ele já gravou um vídeo descartando essa possibilidade tá então lucas lucro continua lá casadinho com a esposa dele com o filhinho dele tá e o lua santana por sua vez veio aí no programa de televisão apresentando exibindo mostrando lua santana fiteiro né lua santana o seu anel de noivado seu anel de compromisso isso lua santana também está namorando pare de falar mal do lua santana gente olha só pessoal daqui a pouco eu volto com muito mais para você de fofoca no mundo das celebridades gente eu vi esse trem aí vou falar para você negócio e se eu gostasse de um homem você já tava sabendo há muito tempo já tá doido você não conheceu não hoje eu tô casado graças a deus com um filho lindo um e Obrigado.